Você está recebendo o carnê de IPTU 2011. Para promover justiça fiscal, a Prefeitura da Cidade de Ribeirão Preto fez apenas uma atualização nos valores. Você pode pagar o seu imposto em cota única com 10% de desconto até 19 de janeiro ou em 12 parcelas mensais fixas. Mas fique atento, o pagamento com 10% de desconto só pode ser feito até 19 de janeiro. Pague em dia seu IPTU. Prefeitura da Cidade de Ribeirão Preto. Faz nossa vida acontecer. A Cidade de Ribeirão Preto.